O primeiro de dezembro é o dia mundial da luta contra a AIDS. É também o início da campanha Dezembro Vermelho, mês de mobilização e prevenção contra a doença. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde, desde 1987 foram registrados em Sergipe 8 mil casos de AIDS e 1.500 óbitos. Vamos começar então a partir de agora com o gerente do programa IST AIDS, doutor Almir Santana, que já está com a gente. Bom dia, doutor Almir. Bom dia, estamos à disposição de vocês. Hoje é o dia de maior alerta, embora o nosso trabalho é feito durante todo o ano, mas hoje é o dia de maior alerta. Infelizmente, diante dessa pandemia, nós não podemos fazer algumas ações que aglomerem, mas estamos à disposição de vocês. Como é que está o estado de Sergipe, doutor Almir, em relação à AIDS? Então, nós temos mais de 8 mil casos notificados desde 1987. A notícia mais negativa que a gente tem que revelar é o nascimento de crianças com HIV, indicando que há uma falha no pré-natal. Então, isso é muito importante a gente fazer essa reflexão junto aos municípios, que a gente aproveitar agora que muitos municípios vão mudar de gestores. A gente precisa encarar mais fortes a questão do pré-natal, tem que melhorar o pré-natal, porque não pode ficar nascendo criança com HIV. É um indicador péssimo de saúde pública. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar agora em 2021. Doutor Almir, eu estava vendo, acompanhando os dados e fiquei muito preocupada, porque são 127 casos, se eu estiver errada, me corrija, 127 casos de AIDS em menores de 13 anos. Isso, aí tem vários fatores. Aí, o jovem, de modo geral, está começando a atividade sexual muito cedo. Por isso que é importante que as escolas, que os pais, todo mundo precisa conversar mais sobre o HIV. Não pode ficar no esquecimento. Sei que, nesse momento de pandemia, os testes diminuíram, a procura pelos testes caiu. Então, existem dificuldades da pandemia. Mas, mesmo antes disso, já tínhamos dificuldades. Precisamos trabalhar mais forte ainda com relação às escolas. Mas, aí, os professores têm um papel extremamente importante para chegar essa informação ao jovem e estimular o protagonismo do jovem. O jovem vem fazer ações na escola. Não é só uma palestra. A palestra informa, mas não muda o comportamento. O que pode mudar é a ação durante todo o ano. Como o doutor Almi falou, todo o cuidado é pouco durante o pré-natal. Tem que fazer todos os exames direitinho para que não tenha problema. Outro número que choca a gente é que são 98 crianças menores de 5 anos. Também é um número alto, né, doutor? Exatamente. Com 20 óbitos. Então, é o que eu falei. O que é que está acontecendo? As mulheres grávidas, uma parte, está começando o pré-natal tardiamente. Então, mulher que começa o pré-natal por 6 meses, que grávida, então não pode. O ideal é, se ela quer engravidar, faça o teste de óculos. E também o marido, o parceiro sexual. É importante envolver o parceiro sexual no pré-natal. O exame do pré-natal que atinja também o companheiro, o parceiro sexual. Aí sim. Outra coisa. Está se descobrindo que a gestante é HIV, às vezes, na maternidade. É aí que eu coloco que é importante fazer o pré-natal na atenção básica. Não é chegar na maternidade e descobrir que tem HIV. Hoje, aproveitando, nós vamos ter duas ações. Uma exposição, que está aqui na Secretaria de Saúde, mostrando fotos de pessoas com HIV que estão em tratamento com um bom resultado. E, à noite, a gente vai ter um filme no estacionamento do Museu da Agência de Saúde de Pana e vai mostrar sobre a história da AIDS. Então, são dois eventos. Nós tínhamos programado essa exposição para itinerantes para os shoppings, mas, diante do crescimento da pandemia da Covid, nós tivemos que suspender, porque nós não podemos fazer ações com aglomerações. Qual o horário do museu, doutor Amir? Museu, às 20 horas. A partir das 20 horas? É, lá tem vaga, vai ser grátis. Lá tem vaga para 26 carros, até no máximo 30 carros. Então, vai ter uma coisa curiosa. Quando terminar o filme, quem quiser levar o teste da HIV para casa, para fazer em casa, o autoteste, a gente vai disponibilizar para as pessoas que vão assistir o filme. Muito bem, doutor Amir Santana. Hoje, com a gente participando aqui do Jornal da Lese, a gente sabe que Aracaju é bastante preocupante, por ser maior aqui no estado de Sergipe, a capital sergipana, mas alguns outros municípios também preocupam bastante, né, doutor Amir? Ainda continuam preocupando Barra dos Coqueiros, Grande Aracaju? Barra dos Coqueiros, Socorro São Cristóvão? São Cristóvão. Socorro São Cristóvão são extremamente preocupantes. Pois é, então, ó, vamos tomar todo o cuidado, você que está assistindo agora o Jornal da Lese, não vacile, né, doutor Amir? Tem que tomar os cuidados de verdade, as precauções. Isso. E nós estamos estimulando para que as pessoas procurem fazer o teste. O teste está disponível no SUS. A pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde, provocou uma queda na procura pelos testes. Então, nos municípios, todos os municípios hoje têm o teste de HIV. Então, é importante procurar fazer o teste, porque o teste leva ao diagnóstico cedo e iniciar o tratamento também cedo. Obrigada, viu, doutor Amir Santana, pela participação aqui hoje no Jornal da Lese. Esse alerta aqui é muito importante sempre. O espaço aqui da TV Lese estará sempre aberto. Quando tiver mais informação, pode voltar aqui com a gente, tá bom, doutor Amir? Muito obrigada. Tá bem. Obrigado a vocês. Grande abraço. Um abraço.